Oi meninas, tudo bem? Olha só o que acabou de sair aqui no ateliê, tag ou chaveiro com o nome do seu pet. Olha que coisinha mais fofa pra tá pendurando na coleirinha dele. Aqui atrás eu deixei o materialzinho aqui em branco, na cor branca, é um sintético, pode molhar, não tem problema, é só limpar. E você pode tá colocando aqui atrás o seu telefone, o seu contato, caso o seu bichinho fuja. E aí você pode passar um álcool, caso troque o telefone, só passar um álcool, uma acetona e escrever de novo o telefone aqui em caneta. Então tá aí, ó, mais uma opção, tagzinha com o nome do seu pet. Agora você não vai mais perder, só me chamar no WhatsApp, na descrição, que eu vou tá passando pra vocês o preço. Redes sociais, podem tá me adicionando, me acompanhando, que vai ser um prazer ter vocês como seguidoras. Beijão meninas, até a próxima!